Fica de quatro no beco que o GG vai te empurr Fica de quatro no beco que o GG vai te empurr Tipo, rava de empurr Tipo, rava de empurr Bota a bucetinha na piroca, chuca Fodinha com a buceta com a piroca, te machuca Bota a bucetinha na piroca, chuca Bota bucetinha no pirocote, o café de caboceta com piroca te machar Bota bucetinha no pirocote, o café de caboceta no piroca te machar É foder, vem com a piranha, quer meter, vem caminhar É foder, vem com a piranha, quer meter, vem caminhar Tá com fogo na xereca, joga aqui que tu vai ter Tá com fogo na xereca, joga aqui que tu vai ter Se envolveu com o GG, só porque ele é duteiro Então o cara é de quatro e vem fazendo cigante Então já para de quatro e vem fazendo cigante Ela vai sentar, vai quicar na minha piroca Câmela, ela vai sentar, vai quicar na minha piroca Então já machuca, machuca, machuca minha vara Fica de 4 no peco que o GG vai te empurr Fica de 4 no peco que o GG vai te empurr Tipo, hava tipo Bota a bucetinha na piroca Zuca Fog earlier com a buceta com piroca de machuco Bota a bucetinha na pirocaventa Bota a bucetinha na piroca Zuca FuMina putacher Bota a buceta no peco chefe Fodoia com a buceta na piroca o di maschuca Ya foder vem com a piranha Se envolveu com o GG, só porque ele é do cara Então para é de quatro, e vem fazendo cigante Então já para de quatro, e vem fazendo cigante Ela vai sentar, vai quicar na minha piroca Câmara vai sentar, vai quicar na minha piroca Quica, machuca, machuca a minha vara Tenta machucar, macheta, machuca, macheta Macheta, 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 macheta Machuca a minha vara